Olá! Se você está procurando fatos e notícias escritas, porque sabe do que está falando, seja bem-vindo ao BrasilDiario.com. Conheça agora o primeiro portal jornalístico que tem sucursais em todos os estados e cidades brasileiras. Um jornalismo de verdade, com mais de 5 mil municípios em rede, publicando informações diariamente e apresentando o mundo online para você. No BrasilDiario.com tem notícias, esportes, entretenimento, política, fatos da sua cidade e blogs interativos, onde o internauta faz a notícia, como você reporta. E mais, leia atualidades postadas diariamente por nossos usuários no blog diário. Ideal para quem gosta de ler o que os especialistas estão pensando ou quer se tornar um blogueiro de verdade. Comece agora mesmo. E para quem gosta de vídeos, a TV web do BrasilDiario.com é uma central de edição onde você pode postar a sua matéria e conferir tudo o que saiu em todas as edições do BrasilDiario.com. Super democrático, não é mesmo? Mas se é a notícia que você está procurando, o BrasilDiario.com fala de tudo. Desde os assuntos mais polêmicos, as informações úteis para o seu dia a dia e sua carreira, como lançamentos de concursos, resultados de vestibular, oportunidades do mercado de trabalho, empregos, classificados e muito mais. E ainda tem política escrita porque entende economia descomplicada, educação e grandes dicas de saúde culinária. Todas as curiosidades da tecnologia e os assuntos mais importantes sobre o nosso meio ambiente. Fique por dentro. Diversidades e entretenimento não faltam no BrasilDiario.com. Tem a previsão do tempo para você se programar. Tem painéis com os filmes da semana. Tudo sobre o seu programa de TV preferido. Tudo sobre esportes e as notícias mais quentes da semana. Acompanhe o Campeonato Brasileiro e o futebol internacional. Assim como as novidades sobre a Copa de 2014 e sobre os esportes olímpicos, natação, judô, vôlei e tantos outros. Esporte Diário. Todo dia no seu BrasilDiario.com. E então, agora que você gostou, venha para o BrasilDiario.com. E faça deste que é o maior, o melhor portal de notícias, esportes, diversidades e turismo do país. BrasilDiario.com. O mundo online para você.